O que você escreveu é como um livro que não tem respeito. E o que você escreveu? Vamos lá. Vamos lá. O que você escreveu é como um livro que não tem respeito. O que você escreveu é como um livro que não tem respeito. O que você escreveu é como um livro que não tem respeito. Obrigado.